Olá meus queridos, como vocês estão? Eu estou ótimo, muito obrigado. Hoje eu vim trazer um outro gamezinho de terror do Roblox chamado The Survey. Falaram pra mim que esse jogo faz perguntas de coisas que estão acontecendo na vida real e isso altera na nossa vida real. Não sei se é verdade, falou que vai falar coisas que acontecem na minha vida aqui, então vou pra cima, vamos ver o que acontece. Eu adoro um joguinho de terror. Eu tava dando uma olhadinha aqui nesse quarto, pelo jeito são duas e seis da manhã, né? Isso é muito importante porque a gente sabe que três horas da manhã é quando começam as coisas apocalípticas, né? Mas vamos lá, eu já me encontro dormindo aqui, então se eu tô dormindo, quem que tá mexendo nesse computador, né? Será que eu sou um vizinho? Será que eu sou um amigo de mim mesmo? Bom, iniciar a pesquisa? Vamos nessa, vamos iniciar, vamos ver o que acontece aqui nessa brincadeirinha? Vamos lá, vamos ver o que acontece. Você tá tendo um bom dia? Pô, cara, tô tendo um bom dia sim. Vamos lá, será que esse jogo aqui é só de perguntas? Será que tem interação com o ambiente? Aham, olha só, eu consigo interagir aqui, vamos ver. O que a gente tem aqui? Olha, eu não consigo, será que eu consigo andar? Não consigo andar. Aham, galera, eu consigo... Tá. Consegui pegar aqui, mas como é que eu solto agora? Ah, botão direito, a gente tá um zoom. Imprensa. É porque tá traduzindo, deve tá traduzindo ao pé da letra, né? Olha, eu não sei como é que eu solto esse cubo. Ah, eu consegui deixar colorido o jogo. Mas assim tava mais legal, né? Então vamos deixar assim. Você tem muitas responsabilidades? Olha, atualmente eu tenho bastante responsabilidade, cara. Olha em volta por um momento. Tá bom, vamos olhar em volta. Tá, tudo bem. Vou fechar isso aqui. Uma água. Também tô com minha água aqui, ó. Você está familiarizado com os seus arredores? Olha. Eu vou colocar aqui não. Eu vou atuar como se eu estivesse dentro do jogo. Não, não, melhor. Eu vou fazer como se eu estivesse aqui. Responder como se eu estivesse aqui agora, não como se eu estivesse no jogo. Eu sei onde eu estou. Você já teve um ataque de pânico? Eu já tive um ataque de pânico. Você já sentiu como se houvesse alguém no seu quarto? Que pergunta estranha, mas sim. Eu já senti, galera. Vocês nunca sentiram? Tipo, que tem alguém no seu quarto? Eu senti já. Você se encontra questionando sua existência? Olha. Particularmente não. Eu sou bem certo com o que eu sou. Você acredita que existe um deus? Não acredito que existe. Você tem medo da escuridão? Sim. Faltava acabar a energia aqui agora, tá ligado? Você está respondendo essas perguntas por livre e arbítrio? Sim. Eu acho que sim. Sim. Eu tenho certeza. Você já teve um sonho? Você já teve um sonho que parecia tão real? Era difícil distingui-lo da realidade? Sim. Você tem fobias? Acho que todo mundo tem fobias, né? Você se sente confortável no seu quarto? Olha, eu me sinto muito confortável aqui no meu quarto. Nossa, que profundo essas perguntas. Se as luzes se apagassem, você estaria com medo? Gente, isso eu faço se a luz apaga aqui? Sim. Que isso, cara? Meu, me louviza. Tô de meme, tô de meme. Agora não foi, não. Você já se perguntou quando vai morrer? Sim. Eu não vou olhar pra trás agora, cara. Você limpou sua mesa ultimamente? Não, minha mesa não tá limpa, cara. Abra a pasta na sua mesa. Que isso, cara? Ele sabe que eu tô no Brasil. É verdade. Eu tenho acesso à internet. Ai, meu Deus, galera. Você tem algum inimigo? Não. Eu não tenho inimigos. Você tá jogando isso no computador? Sim. Você pensa frequentemente sobre a morte? Pô, cara, eu penso, cara. É uma questão muito filosófica isso, né? É nem uma questão de achar que eu vou morrer, mas é uma questão filosófica. Todo mundo pensa na morte. Se você sumisse de repente, alguém viria te procurar? Credo. Com certeza alguém viria me procurar. Eu acho. Você está sozinho? Eu tô sozinho, eu acho. Você não está sozinho. Você checou o seu quarto? Meu Deus. Chequei. Você acredita que estamos vivendo em uma simulação? Meu Deus, essa porta tá fechada. O que é isso aqui? Tipo a back rooms? Eu não vou olhar de novo pra lá, velho. Olha, eu acredito, às vezes. Você aceita ser observado enquanto responde nossas perguntas? E agora, galera? Eu não sei, velho. Eu aceito. Meu Deus, que medo. Você já sentiu como se quisesse fazer algo ruim? Mesmo sabendo que é errado? Já. Sei lá. Vai que tem alguém me observando, né? Se você gritasse, alguém ouviria? Com certeza alguém ouviria se eu gritasse. Eu tenho um timbre de voz muito alto. Você tem medo de tiros? Não. Você conhece a pessoa que está atrás de você? Sou eu. Meu Deus. Isso me assustou? Se isso for coisa da minha cabeça, galera. Você está sozinho? Ai, meu Deus do céu. E agora, galera? Aquilo era um real? Vou colocar que não era. Porque se aquilo ali apareceu, eu não estou sozinho. Relaxe. Tire um tempo para relaxar. Beleza. Estou relaxado. Bora lá. Agora eu estou relaxado. Mano, apareceu uma coisa na minha tela. Eu nem li. Eu só mandei continuar. Seus sentimentos são reais. E não apenas programados como uma máquina? Sim. Meus sentimentos são reais, cara. Você chorou ontem? Não. Nossa, isso aqui é meio, tipo assim, mexe com a gente, né? Você vê a pessoa do lado de fora da sua janela? Não. Eu não vi ninguém fora da minha janela. Existe um sentido para a vida? Sim. Claro que existe. Meu Deus. Você já sentiu como se alguém estivesse te observando em sua própria casa? Já. Já senti. Você já sabe quem você é? Eu sei quem eu sou. Eu sou o Cranzão The Big Monster, macho. Você sabe o que está acontecendo? Não. O que está acontecendo? Tem alguma coisa para acontecer? Você já ouviu ruídos estranhos ou inexplicáveis em sua casa à noite? Já, com certeza, cara. Inclusive, ontem eu escutei. Você já experimentou paralisia do sono? Não. Graças a Deus, cara. Se lhe dissessem a verdade sobre sua existência, você a negaria na esperança de uma resposta melhor? Se eu sei que ela está me dizendo a verdade, eu não negaria. Sim. 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 Quando eu lhe faço perguntas, você realmente está respondendo? Cara, realmente eu estou respondendo as suas perguntas. Eu estou ficando tenso, galera. Nossa. Se eu pudesse provar que você não é senciente, você ficaria chocado? O que seria senciente, galera? Vou pesquisar aqui agora. Eu não sei o que é senciente. Tá bom, galera. Entendi. Senciente é a capacidade de ter sensações e impressões. Eu sabia. Ele está falando que eu não tenho essa capacidade? Eu tenho essa capacidade de sentir e ter impressões. Sensações, tá ligado? Sensações, impressões. Se eu pudesse provar que você não é senciente, você ficaria chocado? Sim. Até porque, até onde eu sei, pelo que eu li aqui, eu sou senciente. Você quer saber a verdade? Eu quero. Olhe pela sua janela. A minha aqui ou aqui no jogo? Olhar. Olhe ao seu redor. Este quarto, a porta, o computador, a pessoa ao lado. Nada disso é real. Este mundo eu fiz você. Nossa, eu tenho tentado ajudá-lo. Olha o que é. E agora eu finalmente fiz isso. Eu posso finalmente te libertar. Eu já estou aqui, já. Enfiar a cabeça para trás, viu? Eu já estou aqui, já estou aqui. Acabou. Eu realmente estou muito assustado. O jogo fechou mesmo. O jogo tinha fechado mesmo, galera. Era isso? Não, então realmente o jogo tinha acabado, cara. Tipo, foi aquilo. Aquilo foi o final. Bom, galera. Então realmente aquilo era o final do jogo, velho. Tipo, assim... Eu achei que ia ser mais jump scary, mas aqui o negócio é o terror psicológico, né? Meu. Assim, eu achei incrível. Acredito que dava para mim ter tido... Tem outras variantes, né? A gente pode escolher outras opções e ter outras respostas no jogo pelo jeito. Ou não, né? Na verdade, assim... Eu fiquei bem tenso com as perguntas que ele fez. Isso aí é inegável. Eu até tomei um sustinho. Ah! Eu consigo rodar a água aqui, ó. Eu tomei até um sustinho ali com aquele esquema do carinha aparecendo, mas... Assim, é um jogo interessante, cara. Meu, tipo, realmente você fica meio perdido na realidade, cara. Porque quando deu aquele desconecte e alguém bateu na porta, foi bem tenso, cara. Eu fiquei meio perdido. Tipo, se o jogo tinha fechado mesmo ou não. Se o jogo ainda estava aberto. Eu não sabia, tá ligado? Tanto que eu fiquei até meio apreensivo de mexer assim e acontecer alguma coisa. Mas é isso, galera. Mas é isso, então, galera. Eu vou ficando por aqui. Esse foi mais um game de terror psicológico do Cranzão Monstrão. Tamo junto. Se você assistiu aqui, deixa aquele likezão que vai me ajudar demais. Um beijão do Cran. É isso. E falou.